O que você pensa a respeito da falta de preparo de pastores atuais com o envolvimento de uma boa literatura ortodoxa? Na verdade, os pastores leem muito pouco. As estatísticas dizem que 50,66% dos pastores nunca leram a Bíblia toda, que saliva. Então, ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode dar aquilo que não vê ser leu. Então, a gente tem o background brasileiro de ser uma sociedade que não costuma ler muito. Eu estive agora há pouco tempo em Buenos Aires. Em cada esquina você encontra uma livraria. A cultura argentina é diferente da brasileira. Então, a gente precisa incutir na cabeça dos pastores a necessidade de que eles leiem. Porque a leitura vai funcionar não somente como capacitador para que eles possam lidar com as demandas do ministério, mas vai servir de ferramentas a fim de que eles possam desconstruir os conceitos equivocados e erróneos heréticos que surgem no dia a dia, no nosso tempo, de forma avassaladora. E somente conhecer as escrituras de forma efetiva e isso será possível ser feito. E boa teologia também. Não tenha dúvida. Boa teologia é fundamental nisso. É isso, pastor. Muito obrigado. Amém.